A ideia aqui, eu vou tentar ser breve na apresentação, é fazer uma comparação. Dizem, quando eu estava na graduação, falaram isso para mim. É que o historiador pensa suas questões a partir do presente e tal. E eu acreditei. Então, acho que mesmo a gente que é antiquista, é bom fazer alguma reflexão sobre o tempo presente, como certos conceitos são tensionados na contemporaneidade para refletir sobre o passado. Então, eu acho que a parte final eu vou deixar mais embolada, porque a parte romana é a que eu consigo embolar melhor. E também, se vocês tiverem perguntas, talvez, daí eu posso tratar mais dela e tentar falar mais com cuidado, porque é a parte que eu domino menos, sobre a parte contemporânea mesmo. A corrupção dos romanos e a nossa permite pensar uma série de pontos de contato, que eu achei bem interessantes quando estudei isso. Ainda que muitos tenham pensado que não seria possível pensar qualquer ponto de aproximação entre o sistema da corrupção contemporânea e a corrupção contemporânea e antiga. Assim, eu gostaria de começar tratando os pontos que podem ser destacados como limites intransponíveis entre corrupção antiga e moderna. O argumento central desses que pensam assim é que a corrupção se refere a uma apropriação privada, indevida, diga-se, de algo público. A separação clara entre público e privado seriam dados de sociedades capitalistas, enquanto nas demais, predominariam fronteiras bem opacas, marcadas pelo domínio de diversas lógicas patrimonialistas. Assim sendo, pensar a corrupção em um universo anterior às sociedades burguesas seria quase uma impossibilidade conceitual, uma operação que imporia a lógica de um Estado moderno, consubstanciado, sobretudo, em aparatos burocráticos, para Estados antigos. Esse argumento, lembremos, é esgrimado para obstáculo que se trata da corrupção tanto para as outras sociedades antigas, grega, romana, quanto para as sociedades, vamos dizer assim, cronologicamente mais próximas da nossa, como no Brasil colonial. Recentemente, a Adriana Romero, uma grande colega, lançou um livro sobre a corrupção no Brasil, em que ela trata disso, não é porque os mesmos problemas são colocados para tratar da corrupção no Brasil colonial. Não haveria corrupção porque não haveria separação entre público e privado, não haveria um Estado burguês, não haveria nada disso. O primeiro argumento que ela traz, que me parece importante, é que esqueceram de contar isso para a documentação, porque a documentação traz uma série de referências à prática de corrupção, e com esse nome. Então, se não se pode falar de corrupção no Brasil colonial, teria sido importante avisar aos documentos, porque eles desconhecem isso, eles não sabem, tadinhos. O segundo é que a fronteira entre público e privado era diversa da nossa, e o funcionamento do Estado também. Mas isso me equivale a dizer que não se distinguisse público de privado, ou que não se esperasse das autoridades, que ela se abstivesse a extrair recursos públicos para si, indevidamente, ou recebessem recursos privados para favorecer interesses exclusos. Eu estou de acordo com a nossa Adriana Romero, no sentido de que a corrupção assume feições diversas conforme os modos como as sociedades compreendem a fronteira entre público e privado, e conforme funciona o Estado, considerando especialmente o acesso às posições de poder em sua estrutura. Eu iria até mais longe e diria que há uma certa imaginação das pessoas sobre uma separação muito rígida entre público e privado em sociedades burguesas, quando, na verdade, ela não existe. Então, eu acho que as pessoas que advogam a favor dessa ideia têm uma visão muito equivocada do mundo contemporâneo e do mundo antigo. Ou seja, é bom que eles erram sempre. E aí existe uma certa coerência. Então, nem o mundo contemporâneo tem uma separação tão rígida entre público e privado, e nem ela é constante em diferentes sociedades. Então, a separação que existe entre público e privado e em uma sociedade como a brasileira, por exemplo, é muito distinta da que tem na Suíça. Então, comparar essas sociedades pode levar a gente a compreender melhor esse fenômeno da corrupção, tanto para o mundo antigo, quanto para o mundo contemporâneo, por contraste. Uma coisa curiosa que eu descobri também sobre a corrupção no mundo contemporâneo é que os estudos sobre corrupção se multiplicaram enormemente nos últimos anos. Eles não eram tão comuns e se tornaram muito comuns há pouco tempo. Em 1990, desse gráficozinho, eram menos de 100 trabalhos publicados sobre o tema da base Web of Knowledge. Enquanto em 2010, foram mais de 800. Então, nos últimos tempos, de fato, houve um crescimento exponencial desses estudos. Não só dos estudos, mas da preocupação do Estado e da sociedade com corrupção, que também não é algo muito tradicional. Em nível internacional, convenções de anticorrupção foram adotadas pela União Europeia apenas em 1997, pelas Nações Unidas só em 2003. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional publicaram documentos sobre estratégia de anticorrupção só em 2007. No campo do terceiro setor, a transparência internacional foi criada só em 1993. O índice de percepção da corrupção é de 1995, logo depois, e a lista dos pagadores de propina é de 1999. Ou seja, tudo no final do milênio passado. Apenas a título de comparação, a Anistia Internacional é de 1961. Vamos tratar os problemas de violação e de tortura. Esse levantamento dos estudos e da recente preocupação da sociedade civil e do Estado das organizações estatais com corrupção está num livro interessante do Bruce Butcham e da Lisa Hill, que é uma história intelectual da corrupção política. Houve um acúmulo importante nesse período que produziu uma alteração progressiva do foco de estudo sobre corrupção. Eu destaco aqui duas mudanças que são importantes para mim. Primeiro, a crítica à tensão demasiada no âmbito do Estado, como se a corrupção fosse um problema do Estado, fosse um problema dos corruptos, subestimando o papel desempenhado por corruptores e pelos sistemas econômicos e políticos. Em segundo lugar, a crítica à ideia de que a corrupção pode ser eliminada com políticas de combate à corrupção, que se acaba, com a corrupção, perseguindo corruptos. Que é uma ideia ainda muito em voga aqui entre nós, mas que na literatura as pessoas já perceberam que não funciona muito bem. Funciona tão bem quanto prender traficante para combater drogas, ou seja, o efeito é nulo. Creio que essas mudanças de foco são importantes e se ajustam melhor às características que me parecem centrais na corrupção atual. Cada vez mais se assenta que a corrupção é parte integrante do sistema econômico, do sistema eleitoral, nas democracias representativas modernas. Não se trata de uma deformação pontual, nem de um desvio de comportamento moral e individual que leva à corrupção. Se observarmos bem, em alguns dos estudos pioneiros mais antigos, como aqueles de David Bailey e Samuel Huntington, corrupção já era tomada como um ajustamento, inclusive considerado benéfico. Corrupção era uma coisa positiva, em certa medida, e que ajudaria na transição de economias de mercado pré-modernas à economia modernas. E promoveria uma eficiência na tomada de decisão governamental em países periféricos, sobretudo. Ou seja, nós. Então, devido à estabilidade institucional desses países periféricos, a corrupção seria uma forma de construir compromissos de longo prazo, porque você comprou aquilo, para os governos não mudarem de ideia conforme mudasse o governo. Então, isso geraria políticas estáveis na periferia que justificariam inversões, investimentos de grandes proporções e de longo prazo por parte dos países centrais. Como exemplo de abordagem que aponta nesse sentido, mas uma perspectiva menos economicista e menos liberal, uma perspectiva mais de esquerda, eu cito Giovanni Arrighi, que trata do Brodel, que se alimentou em Marx, que diz o seguinte, Brodel também nos convidou a deixar por um momento a esfera visível e ruidosa da economia de mercado e seguiu o dono do dinheiro até uma habitação oculta, onde só se pode entrar para negociar, mas que está um andar acima e não um andar abaixo onde está o mercado de trabalho. Ali, o dono de dinheiro encontra não o dono da força de trabalho, mas o dono do poder político. E aqui, garante o Brodel, devemos desvendar o segredo desses lucros gigantescos, irregulares, que permitiram ao capitalismo prosperar e se expandir infinitamente ao longo dos últimos cinco ou seis séculos antes e depois de aventurar-se nos domicílios ocultos da produção. Então, a corrupção, para o Giovanni Arrighi, e eu concordo com ele, e, na verdade, ele está debatendo o Brodel, que está debatendo o livro primeiro do Capital de Marx, a corrupção tem um papel fundamental para garantir inversões muito importantes que alavancou certos setores do capitalismo. Ela não é, portanto, algo, em primeiro lugar, desviante ou inesperado, e, em segundo lugar, não é algo mesmo indesejável. No caso brasileiro, já está abundantemente atestado que a corrupção eleitoral não é fruto de um desvio de comportamento moral individual, mas é parte estruturante do jogo político. No âmbito global, temos a importante contribuição, dada pela obra do Darren Wassemoglu e do James Robinson, Why Nations Fail, Por Que As Nações Fagam, acho que já tem em português esse livro, publicado em 2012, cuja principal conclusão é que quanto mais próximas se colocam elites econômicas e as elites que estão no poder, mais teremos produção de políticas concentradoras de renda e antidemocráticas. Então a corrupção seria um mecanismo que vai existir sempre nas sociedades modernas, nas democracias representativas, com sistemas eleitorais, em maior ou menor proporção. quanto maior a conectividade entre as elites políticas e as elites econômicas, maior concentração de renda, maior mecanismo antidemocrático e, portanto, mais intensa a corrupção. Assim considerado, os estudos sobre corrupção na contemporaneidade têm se movido cada vez mais de questões relativas a como combater a corrupção, para problemas envolvidos em como medir o tamanho da corrupção e como delimitá-la no interior das sociedades. Nesse ponto, eu cito o Paul Heywood, que escreveu a introdução para o Rutledge Handbook of Political Corruption, de 2015 e agora, que trata desse problema com numerosos exemplos de estudos particulares pelo mundo afora. Deste modo, os estudos contemporâneos sobre corrupção são bastante recentes e têm buscado um foco bastante novo também em sua abordagem de uma condenação da prática da corrupção para buscar as origens para desvios morais e compreender como estimar a intensidade dessa prática delituosa nas diferentes sociedades e como ela atua na organização do seu funcionamento político e econômico. No caso da sociedade romana antiga, temos alguns pontos de contato com essa dinâmica. Os estudos, inicialmente, se dividiram, sobretudo, em dois campos. Um, da condenação moral, muito ligada à ideia de decadência do império. Então, a corrupção explicaria a decadência do império. Os romanos seriam muito austérios, muito dignos, até que um dia, sei lá que curto-circuito aconteceu, as explicações para o curto-circuito são diferentes, mas eles viraram uns cagordas. Começaram a roubar que nem os loucos. E daí o império se desmantelou. O segundo, e não menos importante, é da constituição de aparatos judiciários que servissem ao combate da prática da corrupção. Então, as leis anticorrupção, vou falar um pouco melhor disso depois, surgem muito tardiamente em Roma e é por trás das leis anticorrupção que se estabelecem os primeiros tribunais permanentes de Roma. Então, de fato, a estrutura anticorrupção em Roma foi importante para mover uma estrutura judiciária específica e relevante, não só para a corrupção, mas para o conjunto do fazer jurídico antigo. Quem estuda isso é a Lisa Hill, num artigo ainda inédito, sobre as concepções da corrupção política em Atenas Antiga e em Roma. O desenvolvimento da questão no período republicano-romano é muito bem estudado pela Cristina Rosiglio Lopes, que esteve recentemente participando do seminário organizado pelo Júlio, aqui também na USP, o grupo dele da História dos Debaixo. escreveu uma tese no Chatelle que se chama Corrupção no fim da República Romana e depois essa tese foi definida em 2005 e foi publicada em 2010. Ela apresenta uma conceituação interessante de protocorrupção para qualificar as práticas anteriores à consolidação de uma legislação específica que tipificasse a conduta. E ela trata da corrupção em três grandes campos, então eu vou utilizá-la para falar um pouco de como os romanos pensavam a corrupção. A corrupção eleitoral, a corrupção política e a corrupção judiciária. No caso da corrupção judiciária, ganha destaque o crime de prevaricação, especialmente quando se demonstrava a colusão entre duas partes para produzir um resultado de um processo. Nas fontes imperiais, a gente tem um registro memorável do meu satírico, sempre volta a ele, minha fonte originária, que diz lá o Petrone, na minha má tradução aqui, que podem fazer as leis onde só o dinheiro reina, onde a pobreza nunca pode vencer. Parece até que está falando do sistema judiciário brasileiro. No caso da corrupção eleitoral, há legislação buscando coibir a prática, que é bem antiga, anterior à corrupção política. Há uma legislação particular coibindo o que se qualificou como crime de ambitos, não é um crime específico. Há um estudo interessante do Piotr Kolodico, da Polônia, sobre a lex poetelia de ambito, que é a lei mais importante, a mais antiga. Depois foram, os romanos gostavam de fazer isso. Também a gente se inspirou neles. Faz uma lei, daí não dá muito certo, daí faz outra lei para dizer a mesma coisa que aquela lei anterior já dizia. Daí não funciona também, mas daí faz outra para ver se vai. Então, essa lei inicial é de 358 a.C. No caso da corrupção política, que envolve também aspectos de corrupção eleitoral, obviamente, há uma legislação que buscou coibir inicialmente o peculato. e outras práticas, como o crime de pecúnia resídua. Mas o ponto que mais nos interessa é a res repetunda, que é a lei mais importante anti-corrupção, que é só de 149 a.C. Então, bem tardia, chama a atenção esse fato da lei específica de corrupção ser muito posterior a vários outros códigos legais e vários códigos legais associados ao crime de corrupção, como o peculato, prevaricação, colusão, todos esses crimes que a gente associa à corrupção. Essa lei, que me parece mais importante porque a gente está discutindo aqui, é que ela se refere muito especificamente ao combate da extorsão praticada por autoridades públicas romanas contra provinciais, em ambiente provincial. Nesse ponto, que eu gostaria de apresentar uma contribuição, esse estudo sobre corrupção, uma vez que eu pretendo estudar a corrupção romana, da competição inter-aristocrática, não pensando nos seus códigos legais ou os divíos de comportamento moral, mas como a corrupção era parte da competição entre aristocratas. Não era um problema. Era parte da vida. Todos eles contavam com a corrupção. E todos eles contavam que todos fossem corruptos. Então, corrupção não era um bom mecanismo para distinguir um aristocrata do outro. A rigor, tecnicamente, todo mundo era corrupto na política romana. Na minha forma de entender, o problema da corrupção romana está intimamente ligado ao contexto de formação de um amplo universo provincial. E ao ambiente que essa elite provincial progressivamente ganha acesso ao centro de poder. Então, se cria um ambiente provincial e esse ambiente provincial não está alijado do centro de poder, mas ele participa do centro de poder e participa dessa competição inter-aristocrática. É nesse ponto e nesse momento que a corrupção se torna um problema importante e é judicializada. Ou seja, como fazer para controlar o papel da corrupção nessa competição aristocrática e na participação dos provinciais no centro do poder. O primeiro aspecto que eu destaco é relativo ao fato de que o verbo corromper e as diversas palavras derivadas dela, incluindo corrupção, não referem ao escopo das ações que estamos tratando aqui durante muito tempo em latim. Inicialmente, corrupção tinha um sentido bem concreto para se referir a algo que se houvesse estragado simplesmente. Perdido características originais. Assim, poderia-se falar de uma semente que perdeu a capacidade germinativa. A semente se corrompeu, se diria. O primeiro passo para esse seu significado original se transformar até chegar ao que nos interessa é encontrado largamente em plauto. No comediógrafo, já predomina um primeiro uso metafórico relativo ainda à perda de características morais originais esperadas ou simplesmente perda de sentidos, por exemplo. Eu pude localizar em plauto 15 passagens em que o comediógrafo utiliza palavras específicas relativas à corrupção. Selecionei dois exemplos aqui para evidenciar que aquilo que plauto chama de corrupção dificilmente seria traduzido por nós como corrupção. Então, durante muito tempo, corrupção para os romanos não era corrupção. Não é o que a gente acha que é corrupção. Houve um processo histórico para transformar a corrupção em corrupção. Nessa passagem é do anfitrião, de Plauto, que aí fala no verso 1058, da Alquimena, quando ela descobre que teve relações sexuais não com seu marido, que estava na guerra, mas com Zeus, que assumiu as feições de seu marido. Então, quando o marido volta para casa e fala, voltei, querida. Ela fala, mas você já voltou anteontem. A gente fez um sexo divino, literalmente um sexo divino, porque foi com Zeus. E daí ele fica muito preocupado com aquilo, mas fala, não, mas eu não voltei. Tem alguma coisa aí que não está funcionando bem na sua história. E daí ela diz isso. Água, por favor, estou devastada e também destruída, na minha tradução. Mas aí é ânimo malesta, aqua nele, corrupta sum, ou seja, eu sou corrupta, seria uma tradução literal. Imagina se traduz isso por sou corrupta? Estou corrupta? Então, na verdade, ela está perdendo sentido, simplesmente. Outra passagem de outra peça de Plauto, Epidico, que ele fala também, como assim, como que ele está totalmente transtornado por causa do problema das figas que ele compra do seu senhor? Ele arruma uma confusão danada. Plauto é sempre confusão danada. Tem um monte de peripécias. E, ao momento, ele fala assim, como assim, como o quê? Nada está bem. Certamente a cabeça dele se perdeu. A cabeça dele se corrompeu. Por quê? Porque está tomando decisões ruins. Então, esse sentido de corrupção não tinha nada a ver com o que os romanos e depois nós vamos tratar como corrupção. Por outro lado, em Salustro, que é um autor muito importante para se pensar a corrupção, obviamente, bem adiantado já no século I, não se encontra nem na corrupção de Catilina, nem na Guerra de Jogurta, nenhuma, simplesmente nula, nenhuma passagem em que se trate com os termos corrupção ou o verbo corromper ou qualquer uma das palavras associadas. Não há nenhuma citação. Aqui, então, eu queria lamentar, junto com aqueles que adoram o mecanismo de busca, usar o TLL para fazer isso, que vai ser um fracasso completo para estudar a corrupção. Porque corrupção, quando aparece com esse termo, muitas vezes não se refere à corrupção. E muitas vezes, quando se fala de corrupção, por uma questão de decoro, não se utiliza a palavra corrupção, porque ela vai começar a soar forte para certas sensibilidades. Então, os mecanismos de busca em corpora textuais não serão úteis absolutamente em pesquisas como essa. Salustro é um dos vários autores que exploraram a tópica do metus hostis, o medo do inimigo, para apresentar o motor da decadência romana. O esquema é bem conhecido. Quando os romanos eram pobres, cercados por vizinhos ricos e poderosos, eles eram austérios e disciplinados. Vencidas uma a uma essas ameaças externas, os romanos se viram, eles próprios, ricos e poderosos. E adotaram os vícios que fragilizavam os conquistados, seus adversários. Corrompidos, no sentido moral, corrompem politicamente o Estado e apropriam-se desse para seus fins particulares. Então, esse esquema que aparece em Salustro, sobretudo no prólogo da conjuração de Catilina, é um esquema que se repete em muitas outras fontes. E um ponto de tensão que me interessa nesse processo é aquele que gerou a motivação para a principal lei anticorrupção romana, promulgada inicialmente em 149, e depois, em seguida de outras, a lei Iúnia, em 126, que não é muito certo, a lei Sakínia Repetundaro, de 123, alex Servília Glaucia, de 100, alex Cornélia de Maestat, de 81, e, por fim, alex Iúlia de Repetundes, de 59. O espírito dessas leis era claramente assegurar alguma proteção aos provinciais contra a ganância daqueles governantes que eventualmente fossem enviados a eles como representantes de Roma. O problema legal da corrupção é fundamentalmente um problema de proteção de províncias. Eles criavam instrumentos para que se pudesse recuperar o que lhes houvesse sido retirado individuamente. Daí o próprio nome da lei, Lei de Repetundes. Por um lado, a meu ver, permite estudar não exatamente como os romanos estavam preocupados em proteger provinciais, que é a primeira coisa que surge quando você percebe esse corpo legal, mas como era importante ter um mecanismo para equilibrar as disputas entre os gananciosos romanos. Haveria que se ter garantia que um romano enviado às províncias não fosse exagerar na exação que ele ia produzir ali naquelas províncias, porque ele ia roubar, todo mundo sabia que ia. O problema é conseguir moderar esse apetite de um aristocrata na província. Isto cumpriu o objetivo de preservar, por um lado, o poder do Estado. Isso por a menção, por exemplo, na Lex Iulia, a demaiestat, ou seja, a essa característica do Estado. Mas também, para garantir que alguém que fosse à província extraísse de lá vantagens demasiadas, seria punido. E não era punido com exílio, não era punido com a retirada de seus direitos, mas era punido com a retribuição do que houvesse sido retirado em excesso. Tirava dele aquilo que ele tivesse roubado demais. Não se pode considerar que tais leis visavam a produzir um equilíbrio entre os aristocratas para que, quando eles voltassem a Roma para competir entre si, essa competição obedecesse a um certo nível de equilíbrio. Deste modo, por exemplo, o governador da Numídia podia saber que o governador da Narbonense não estaria acumulando vantagens indevidas em demasia. Isso faria com que ele moderasse ele próprio a seu ímpeto de saquear a província, porque senão eu ficaria pensando, enquanto estou saqueando pouco aqui, o outro está saqueando muito lá. Quando a gente volta a Roma para competir, ele vai voltar com os tesouros cheios e eu, muito modesto, e eu vou perder. Então isso faria com que essa competição se moderasse entre os aristocratas, é a minha hipótese. Se estivesse assim estabelecida a lei, haveria um instrumento para que algum que roubasse demais, fizesse com o seu adversário, então, perdesse esse recurso, reequilibrando o jogo entre eles. Outro aspecto importante se refere à projeção que os provinciais vão alcançar e, portanto, passarão a ter não apenas aliados no centro do poder, como também passarão eles próprios provinciais a compor esse centro de poder. O governador poderia se confrontar com aristocracias locais muito bem posicionadas também no centro do poder, e que poderiam destruir a reputação de um adversário. Desse modo, o Compatio e a Corrupção vai ser usado cada vez mais para desequilibrar o jogo, não positivamente, mas negativamente, eliminando certos aristocratas da disputa. E aí o caso de Verres é célebre. Ele foi devastado, simplesmente, por uma aristocracia siciliota muito bem situada que consegue aliança no centro do poder. Um outro exemplo é do Balbo, que é um aristocrata de Cades, consegue aristocracia, a cidadania romana, e é questionado por outros se ele teria direito àquela cidadania ou não. Ele é defendido só por Pompeu e por Cícero, para você ter uma ideia do poder que ele tinha de influência. Era um aristocrata muito rico. A corrupção, assim, pode ser estudada para além, na minha opinião, e eu vou encerrar porque senão acaba o tempo, de aspectos jurídicos e morais, como uma disputa no interior da aristocracia romana, onde as províncias e os provinciais jogam um papel-chave, ou seja, eles não estão marginalizados no jogo político, nem no político, no jogo de disputa entre as aristocracias, mas jogam um papel-chave que faz com que eles sejam capazes de mobilizar todo um aparato jurídico que está voltado, sobretudo, para a regulagem dessa competição envolvendo o ambiente provincial. Então, para entender como essas aristocracias competem e se renovam, me parece que a corrupção pode ser uma coisa interessante a estudar para saber como tanto a corrupção servia para habilitar positivamente certos players, certos jogadores do jogo político, quanto servia para eliminar certos jogadores do jogo político e como a aristocracia provincial jogou um papel central nesse aspecto específico, pelo menos, do jogo. Então, não faz muito sentido pensar as categorias de centro-periferia na forma clássica e tem que desenvolver outras formas de pensar essas relações entre centro-periferia. E aí Legenda Adriana Zanotto